Óculos com menos 7,25 graus de miopia e bordas praticamente inexistentes. Vem conferir esse resultado. Esse óculos possui no olho direito menos 6,75 graus de miopia com menos 0,75 de astigmatismo e no olho esquerdo menos 7,25 graus de miopia com menos 1,25 de astigmatismo. Aqui nós temos as lentes Toccai 1,76, as lentes de resina mais finas do mundo, indicada para quem tem um alto grau e busca um óculos mais fino. Aqui na Nescop você encontra essa lente e ainda você conta com um programa de 100 dias para provar e amar. Ou seja, você recebe o seu óculos novo, usa ele por até 100 dias e caso você não goste ou não serapite, você recebe o seu dinheiro de volta. Então mais uma segurança aí pra você. A armação possui um aro de 51 milímetros e a altura da lente de 40 milímetros. Então está dentro do recomendado pra receita do cliente e por isso também teve um resultado tão satisfatório. Gostou? Então acesse nosso site.